Música Labar aqui de cona gás lacrimosênio, nebe alegatamente tirou-se membro polícia balon. Comunidade aldeia Tocobarro does, o Cuculurum, lamenta-se a atitude que a polícia boa balonha atuação. Nébe desconfia o gás lacrimosênio tirou-se membro da comunidade Niuma, Laran. Núnei resulta labar aqui que Ida Ronaran Fanuel dos Santos a sair vítima, onde transporta aquelas do hospital nacional tamba dada is la dia. Tamba né, portavoz Luiz da Costa, mutou-se com a comunidade Bidau Tocobarro does, o subcomando geralmente tele, atua ala investigação membro da féria. Lihússi declaração de né, ame, comunidade aldeia Tocobarro does, o Cuculurum, lamenta-se a atitude. Tomás Ferreira Lai, conhecido com Tomás Bob, o que não pentele, nebe la, la isa responsabilidade. Onde já tudo, haja o premanismo. Nebe, Maca, apoio união a Númane, Asun, onde já o problema, isa vai rolar. Anessa autoridade de segurança, Ida, isa, com a comunidade Nelete, tem que, haja tudo neutralidade. La bele, táufada na sa união, onde sai fali, premanismo, não, grupuismo, onde defende de família ca colega Bessiccira. A atitude nebe, Tomás Ferreira Lai, comete, ne estraga instituição pentele, ne imagen iha comunidade Nelete. Iha dia 3, Loron Jose, dia 3 de dezembro de 2023, e, hai, tadăr, kê das, Tomás Ferreira Lai, e, hai, tadăr, nama, te ama, iha, tadăr, nitr, nama, tiraori. Ima, ti reteu, m whilea, tira, atatâra, atatâta, 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 atatâta. Mas o senhor é o autoridade da segurança do coração, o senhor Tomás, e a gente se tornou com as famílias do ano. Quem já estava trabalhando, eles estavam ficando aqui pela mão. Eles estavam trabalhando com o hospital. Eles estavam em casa com os instituições. Eles estavam fazendo um trabalho de violência. O senhor era um autoridade que estava fazendo a violência. Eles estavam fazendo isso. E o Governador Bolsonaro tem os pontos? Os brasileiros têm Dragons-Aguru. Os membros têm a responsabilidade. Tambor dizem que os governadores te permitem. E o perfil das pen e dем e dá 저희they. São todos os membros. Os direitos são nos Potentes. O que é isso? A comunidade da aldeia Tocobaro atuou na casa do referência da Polícia de Esquadra Cristo Rei. Além disso, ele mostra o Ministério do Interior para o processo com a polícia em Iturlei. João Carlos Tito Silva, Gêmen.